olá seja muito bem vindo para mais uma matéria aqui no nosso canal o caso flor de lis pra você que pensa que já ouviu de tudo sobre este caso você está muito equivocado porque a cada dia são novas revelações que surge mais informações e esse caso que já vem se arrastando a quase dois anos mesmo assim a cada dia que passa mais um capítulo dessa novela vem a público e dessa vez o paulo do canal no entanto publicou uma matéria exclusiva em um áudio e apresenta o que é de fato o que está por trás da deputada federal flor de lis o áudio também revela os bastidores da comunidade do zacarazinho a indignação por parte dos moradores e o constrangimento que o sermão vem passando pelo fato de pertencer à família mesmo que não tem nada a ver com esse abacaxi vamos dizer assim como diz aqui no rio janeiro ele vem sofrendo um certo tipo de reflexo que inclusive ele até evita ir às ruas porque tem que dar satisfação às pessoas que perguntam sobre o caso é importante esse áudio que é uma acusação que na verdade trata-se de um áudio que revela qual é o tratamento que a parlamentar a deputada federal flor de lis vem tratando a sua família você vai acompanhar esse áudio aqui agora mas antes de soltar esse áudio que é permitido aí pelo paulo do canal no entanto quero aí parabenizá-lo pela matéria e agradecer também por ter cedido o áudio para que o público que acompanha esse caso e que a cada dia as pessoas têm buscado as informações então já de prática agradecer ao paulo do canal no entanto quero deixar que os crédito para que você possa também lá no canal e dá uma força lá no canal do paulo no entanto que é um dos grandes aqui no youtube na plataforma então antes de soltar esse esse áudio deixa eu pedir a vocês que não inscrito aqui no nosso canal por gentileza se inscreva no canal ativa e o sininho da notificação para você não perder nenhuma matéria aqui do nosso canal a existe matéria exclusivas com entrevista inclusive com a parlamentar flodelis tem uma playlist dedicado só com as entrevistas exclusiva entrevistamos alguns dos advogados inclusive o assistente de acusação doutor angelo máximo o próprio advogado da parlamentar o doutor rolenberg tem outros outras matérias entrevistamos também o pai do anderson do carro que trouxe revelações bombástica sobre os bastidores dentro da família do da família antes do carro da família flor de lis então se inscreve no canal deixa o like vamos lá ouça este áudio com bastante atenção tá brasil pra você entender quando a senhora falou pra ela pra levar a senhora no médico pra ela levar a senhora no médico numa clínica ela falou ela falou que vai levar ela não falou nada mas mãe ela tem acrílica particular mãe não sei o que é que você não falou pra ela você é deputada federal você tem clínica particular você pode muito bem me levar no médico é que você vai presa ela falou o que? ela não vai me responder eu acho que eu quero aí quando a senhora falou que ela falou que a evelize que era mãe dela ela falou o que? ela falou nada nada ela falou nada nada e ela falou o que ela falou quando ela falou isso? a gente não vai te mostrar essa gravação aí o que que ela falou quando a senhora falou isso? o que ela falou quando a senhora falou isso? eu nunca fui sua mãe sozinha em tua vida O Zeneves foi família nossa mesmo O Zeneves ficou com a gente aqui O que a Zeneves falou pra ela Quando ela ficou maluca o Zeneves estava aqui ajudando a gente Lembra que ela ficava maluca agressiva Agredindo todo mundo Era gente aqui socorrendo ela O Zeneves com a gente aqui Aí depois ela vem e fala Que a Iveniza que ela nunca teve Ridículo isso Ela esqueceu isso tudo Mãe, por que que a senhora não falou pra ela Que ela é deputada federal Ela tem direito a clínica particular A gente que a família nem participa né? A gente que a família nem participa né? Ela tem que ter um salário enorme Viu aquela secretária dela aí? Ganhando um salário enorme pra ficar ali na cama com ela Deitada ali Vendo negócio de Brasília E reclamando que tava cansada Porra, querendo, manda ela pegar um trem com marmita com arroz, feijão e ovo Quatro horas da manhã Pegar engarrafamento e não voltar pra pagar um salário só pra pagar a comida Ganhando um dinheirão reclamando a vida Aí quer a família que ela pode ajudar Ela não ajudou ninguém, tá todo mundo ferrado Agora eu tenho que sair daqui do Jacarezinho Pra ir aí, socorrer a senhora Pra pegar a senhora, pra levar pra médico Pô, sem ter condição nenhuma Eu tô aqui na minha condição horrível que eu tô aqui Que isso, mãe? Eu pedi mil reais de emprestado Falei, cara, eu te pago Eu tenho que pagar uma dívida agora, eu te pago Me empresta mil reais só pra me ajeitar lá minha laje Que minha laje não tá rachando, tá desabando o completo lá Que isso, mãe? Nunca sabia de ninguém, mano Botou o Flavio na cadeia, tá entendendo? Ela não tá cagando pra senhora, tá cagando pra mim, pra todo mundo Eu falei pra ela, pô, eu sou teu único irmão de sangue Eu sou o único irmão que você tem nesse mundo Do mesmo pai da minha irmã mãe Tá nem aí, mãe Ajudei lá, fiz um monte de coisa também Tá nem aí, então não se preocupa não, não se preocupa não O filho tá na cadeia, tá cagando pro filho Tá entendendo? Tá cagando pra senhora Tá bom, agora a senhora tem que ter a chave A chave não tem que ficar com ninguém A senhora sai e mexe nas suas coisas aí Se tudo acontece é porque ela tá dando permissão, mãe Entendeu? Então, é permissão A empregada bate nas crianças Tudo que tá acontecendo de errado aí dentro Tudo então A senhora falou então Mas é porque é permissão dela Então a senhora não tem que brigar com a empregada A empregada ganha pra fazer comida pra arrumar aí Não tem que ganhar pra agredir as crianças Quem tem que corrigir as crianças é ela Nem ela tá com moral pra corrigir criança nenhuma É botar de cartilho, chamar atenção Aí é casa de crente, não é pegar as crianças e acredir Entendeu? Agora o conselho tutelado tinha que ir aí pra ver isso Mas ninguém fala nada, ninguém pode falar nada Eu não posso falar nada Eu moro aqui no Jacarezinho Tô ferrado aqui Meu irmão ferrado A senhora ferrada Ela tá cagando Agora a senhora vai ter um demônio cerebral Se a senhora não morrer A senhora vai ficar na cama aí Vai ter um infarto Vai ficar mais doente Vive a sua vida Tá muita bagunça aí mano Então a senhora aí tá atrapalhando A senhora sabe disso A senhora aí tá atrapalhando É muita bagunça na casa É muita bagunça na casa Que eu não posso ficar falando A senhora sabe o que tá acontecendo Entendeu? A cabeça tá lá O Fravinho tá lá na cadeia Tô um pouco se lixando pra ele Tá entendendo? E acabou mãe Acabou O diabo tá se lendoando aí O diabo tá se lendo Tá bom Mas se cuida tá Não briga mais com ninguém não Fala mais nada não A mensagem eu vou dar a mãe dele A mensagem eu vou dar a mãe dele Tá com Deus sua mãe Fica com Deus sua mãe A mensagem eu vou dar a mãe e minha companhia Quando a senhora falou pra ela Que a Iveli Que ela falava que a Iveli Que era mãe que ela nunca teve Ela falou o que? Nada Eu quero Falar mais coisas e nada Ela tá cagando pra tudo Casa cheia de gente E nada Só tem estranho Não tem um parente Continua a mesma bagunça Família desprezada Não ajudou a família Não ajuda ninguém que precisa Sobrinhos Todo mundo fez tudo Então ela tinha que tomar uma atitude Porra é? Isso aqui é barrocesse aqui na minha casa Isso aqui é casa de crente Isso aqui é casa de uma autoridade Acabou de ter um assassinato aí dentro Entre eles A gente mesmo Entendeu? Agora eu fico aqui no Jacaré Eu vim aqui Me socorrer Deixa eu falar mãe A senhora falou pra ela que eu fico aqui no Jacaré Eu não posso nem ir na rua Que fica um pergunta Outro pergunta Bandido me chama Entendeu mãe? Entendeu mãe? Entendeu? Eu não sei o que eu falo? Eu não tenho nada a ver com eles Eu moro aqui no Jacarezinho Não tenho nada a ver com eles Eles moram lá em Niterói Eles moram lá em Niterói O crime lá foi entre eles Eu não tenho nada a ver com eles Não, daqui a pouco a senhora acha Entendeu? Aí eu não posso ir na rua Eu não posso nem ir na padaria Mãe eu não posso nem ir na padaria Hoje quem teve que ir foi Se eu for na rua Um me para Outro me para Aí um monte de pergunta Fica aqui Eu estou fazendo maior pressão Deixa eu falar lá Fala isso para ela A senhora falou isso para ela A senhora falou isso para ela A bruta coisa Tudo que tinha que falar Eu falei tudo Ela está cagando Eu não tenho sentimentos não Eu não tenho sentimentos não Eu tinha que falar para ela aqui Eu estou sem dente Eu estou sem dente Eu sou do tamanho Você tem direito a crime Fala para ela A senhora tem que falar para ela Eu estou sem dente Você tem clínica, dentário tem tudo Brasília te dá tudo de graça Você podia pagar um tratamento Dentário para mim Fala tudo Eu tenho que falar tudo Mas deixa para lá Deixa para lá Deixa para lá Deixa para lá mãe Vamos entregar isso para Deus Só resta Deus Deixa para lá Não tem sentimento Ela não ama ninguém Não ama nem ela própria Se ela amasse ela própria Não permitia bagunça Não permitia nada Calma 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 Mas ninguém te agrediu aí não Não Tem que agredir Mãe Não confia em beber remédio Não confia em nada de ninguém Comer nada da mão de ninguém Mãe Não confia nas coisas que eles vão te dar aí Pelo amor A senhora já viu que a remédia que esteve aí dentro Mãe Deram remédio para o ânsio Está tudo na imprensa Então cuidado com as coisas que eles vão dar a senhora Que a senhora está atrapalhando muita coisa aí dentro Tá bom mãe? Entrega para Deus Não se preocupa não Fica calma A gente vai vencer Uma hora Deus vai olhar para a gente Não se preocupa não Peço não Tchau Tchau Para quem Eu volto a repetir Para quem pensou que já ouviu de tudo sobre este caso Está aí Mais uma Isso para mim É uma denúncia grave Do próprio Praticamente esse áudio que vazou Mais uma vez aqui Os créditos Ao canal No entanto O Paulo autorizou Utilizar Parte do vídeo Inclusive o áudio Então é muito importante aqui Ressaltar O trabalho do Paulo No canal no entanto Que Traz essa denúncia Olha Pelo menos aqui Três pontos Deste áudio Eu quero analisar O primeiro É que a comunidade Quer saber Quem é que não lembra Da De uma das lives Que a Flor Delício pede apoio Inclusive das comunidades E é claro que a gente sabe Muito bem Quais são as comunidades Que ela pede apoio Já tenho inscrito aqui no canal E comentar Aqui Ninguém quer saber Pontinho, pontinho, pontinho Agora o irmão se encontra Em uma situação difícil Pede ajuda Da irmã Ele mesmo relata Na conversa com a sua mãe Mais informação sobre esse vídeo Vai lá No canal no entanto Eu vou deixar os créditos Aqui no comentário fixado Primeiro comentário fixado Eu vou deixar os créditos Para você Também aproveitar E dar uma força lá Curtir o canal Se inscreva no canal No entanto É um dos grandes Aqui na plataforma Mas a gente tem que deixar os créditos E parabenizá-lo Pelo trabalho Aliás Muito corajoso O Paulo no entanto É corajoso Que ele bota a cara Enfim Agora E agradecer por ter cedido aí Tá Ter permitido A utilização Desse material Como eu sempre digo Paulo Se estiver assistindo No entanto Dá trabalho para fazer O irmão Fez questão De citar Que Só tem um estranho dentro da casa A secretária ganhou uma fortuna E a mãe Sem dente Precisando de um tratamento E a Flor Delis Ele usou um termo ali Que eu não vou usar aqui E aí Brasil Ponto Sem contar Que ele precisa de uma ajuda Pede mil reais Tá no áudio Mil reais E Não teve um retorno O que é mil reais Para quem ganha Trinta e cinco mil Mais isso Mais aquilo Mais benefício e mais Que é Então Ele mesmo diz Que A parlamentar Virou as costas Para a família Não quer saber de Irmão Sobrinho Enfim Um outro ponto É Que a mãe da Flor Delis Fez questão De citar Na conversa com seu filho E ele também diz Dá para se ter ideia Da autenticidade Desse áudio Dá para se ter uma ideia Da gravidade Da gravidade do assunto Principalmente Quando a mãe vai estar É Como quem diz É uma ingrata Trabalhei Sem carteira assinada De camelô Já fui camelô Eu sei que que é Trabalhar com coisa Sem barraca Geralmente Quem não tem Condição de pagar Pagar uma barraca Vai colocar num caixote Vai colocar no chão Vai forrar uma lona Enfim Eu fui camelô Eu sei que eu estou falando Eu também já fui camelô Já vendi muito alho Na rua Eu sei a dificuldade Que é De quem trabalha na rua Para poder manter uma família Ajudar em casa E hoje O que ela ganha É isso que a mãe cita Eu que trabalhei Sem carteira assinada Para poder manter Deu um duro danado E hoje O que eu ganho Está morando na casa Aí já vem uma informação Que a mãe mora na casa Hoje Aquela casa Nós já sabemos Que tipo de casa que é Até porque Foi de lá Que sai um homicídio Está nos autos Segundo a investigação A família É acusada Então Só para ficar bem claro O detalhe Brasil É que A mãe Deixou claro Que teve que sair da comunidade Porque foi chamada de assassina O constrangimento E por essa razão Foi morar na casa Preste bem atenção Preste bem atenção A mãe da Flor Delis Que por sinal Já é uma senhora De bastante idade Era para ser bem Amparada Não é somente jogar Jogar num quarto Você tem um quartinho Você tem isso Não Tem um tratamento E a reivindicação do filho É que ela seja cuidada Como um tal Um tratamento E sobre tudo isso A mãe ainda sofre Porque a casa vive cheia de pessoas Pensa numa casa com muitas crianças Com muita gente E uma senhora de idade Precisa de tranquilidade Precisa de paz E ela deixou claro Na conversa com o filho Aqui é uma conversa De mãe para filho Aquela conversa A mãe Ô mãe Ô meu filho Tá assim, 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 assim Você pode me levar Ué, mas peraí Porque ninguém aí Pode resolver teu problema Minha mãe Essa Essas informações Pra mim Estão no tom De uma denúncia Eu tenho uma certeza Que as autoridades Estão atentas E A mãe da Flor Delis Uma senhora Que está se queixando Com seu filho E ele vai perguntar Na verdade ele perguntou A senhora falou pra ela Eu falei muita coisa E o que que ela falou? Ela não fala nada E há uma reclamação Por parte Do próprio irmão E da mãe Que a Flor Delis Que ela não teve Foi a Evelise de Oliveira Pra quem não sabe A Evelise de Oliveira É a dona da MK A viúva Do pastor Arolde de Oliveira Que por sinal Em Seu interrogatório Ela prestou depoimento Em videoconferência E ela deixou Confirmou A questão De quem é a Flor Delis Segundo a dona Evelise A Flor Delis A Flor Delis É dissimulada E perigosa Segundo O depoimento Da dona Evelise de Oliveira A Flor Delis Que se apresenta Nos palcos A Flor Delis Que se apresenta Nos eventos É uma Flor Delis E que por trás É outra pessoa Totalmente Diferente Pra quem pensou Que já ouviu de tudo Tá aí É por isso que eu sempre digo Tem muitas águas Pra passar ainda Por baixo Dessa ponte Tá aí essa bomba E eu fiz uma live Olha que coisa Eu fiz uma live Na última tarde E no meio da live Pastor Várias pessoas comentando Tem um áudio Vazou um áudio no canal No entanto Eu demorei a entender A coisa Mas depois eu fui ler Depois dos vídeos Sempre pôr os comentários Eu respondo o comentário Eu deixo o like Eu deixo o coraçãozinho Eu vou lá Eu não sei se todos fazem isso Mas eu faço questão De ler comentário De dar um joinha De que lugar do Brasil As pessoas falam Eu sou da Suíça, da Alemanha Eu sou aqui dos Estados Unidos Eu sou do Brasil Eu sou do Maranhão Eu sou de São Paulo Eu sou do Rio Faço questão De deixar o meu bem-vindo Para quem cita De que cidade do país Ou do mundo Está me acompanhando E eu vi Olha pastor Tu viu A voz profética Você assistiu Vários comentários Você assistiu o vídeo E eu fui lá Cheguei num compromisso Apurei as informações Que isso faz parte Do nosso trabalho Apurar as informações E para trazer Para vocês Aliás Quero aqui Mais uma vez É Registrar Os nossos créditos Ao canal Paulo No Entanto O Paulo do canal No entanto Dá uma olhadinha lá Eu vou deixar Fixado Aqui No primeiro comentário O link Dessas informações Agora Agora O negócio Ficou feio Como se não bastasse Os filhos Eles depor Contra parlamentar Agora Vem essa informação Do irmão Da deputada federal Espero que vocês tenham gostado Dessa matéria Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Ative o sino da notificação Deixe o like Comente Deixe o comentário aí Brasil Deixe o comentário aí É muito importante Compartilha Compartilha para o maior número de pessoas possível Compartilha essa matéria Eu vou deixando Essa matéria aqui Espero que vocês tenham gostado Meu muito obrigado Até a próxima matéria De ouro nos fatos Brasil